E aí galera que assistiu meu canal, tudo bom com vocês? Essa música que eu entrei cantando é do Lil Windy Vocês me perguntam, quando é que sai o álbum do Lil Windy? Quando é que sai o álbum do Lil Windy? Mas eu não sou o Lil Windy, Joe Se você quiser perguntar para ele, vá no Instagram dele e pergunte a ele Siga ele Se você estiver aqui depois de vários anos, só porque isso aqui é vídeo de putaria Porque quando é assim, o dia que eu assisti o X-Vídeo Pornô Aí dá não sei quantos milhões de visualizações Agora se eu gravar o vídeo, indo para a igreja Vamos orar, aí dá 100 mil visualizações Vai de Macedo, Sila, Malafaia, toma 70, fica com 30 Como tem gente que está aqui depois de anos Eu vou fazer propaganda mesmo das coisas que tem no meu canal Porque o canal é amigo Tem paródia daquele programa Largados e Pelados O pessoal ficando na selva, eu fiz uma paródia, uma hora Aí todinha, trabalha com sua porra Assiste Tem meu show no Netflix, adulto, é só pesquisar Tem um documentário mostrando os bastidores Que você nunca virou, você não sabe como é que eu faço Onde ele anda, o que ele come, quem ele come Só aqui no YouTube Só aqui no YouTube é um documentário de uma hora, Joe Não deixa de assistir Um documentário feito por mim mesmo Que está muito engraçado e tem muitas dicas para você que quer alcançar o sucesso É deixar de enrolar Não, o que vocês querem saber da putaria Eu assisti aquele filme em 365 dias só para falar para vocês Porque eu tinha visto a repercussão no Twitter Mas só que era muito 880 Era muito dividido entre a mulher Meu Deus do céu, você viu como ele pegou ele? Nossa, foi tão gostosinho Aí a outra, depois de dar um tapa na cara dela e enforcar, né? E eu lendo assim pensando Curioso Então eu fui assistir E já que eu assisti para contar para vocês Então já clica logo em gostei aí Você assenta direitinho Tira as crianças de perto As que sabem menos que você, né? Porque o meu amigo hoje em dia é um menino danado A criança acorda às 5 horas da manhã Pega o tapa e diz Dá a linha, dá a linha Para botar na galinha pintadinha Ela mesmo digita A criança fala da linha E escreve galinha Como é que pode? Meu Deus Mas enfim Aí dei o play lá no filme, lá na Netflix Que inclusive é a mesma plataforma que está o meu show adulto Lá na Netflix É bom, assiste lá, sério mesmo Não, já vou começar já Vamos fazer o seguinte Vamos só combinar Todo mundo dar o play no meu show do Netflix agora Vai lá na sala, na Netflix Bota a televisão Dá o play Deixa lá alguém assistindo E vem aqui assistir o vídeo Não, só para me coisar lá Para ajudar, mas me ajuda Me ajuda Então está combinado Você prometeu Vai botar Essa propaganda é minha O canal é meu Aí eu dei o play no filme Começou Eu sempre começo Nos créditos Eu já começo a ficar imaginando Filme de putaria Eu sempre fico pensando Cara, quem foi que construiu o quadro? É isso que eu penso Esses bilionários de filmes Tem essas taras deles ali Mas o quarto já está ali Quando eles chegam Já fizeram E nós, a gente tem que montar Uma mãe pode aparecer Que isso, Júnior? Qual gemma, mãe? Ô, Júnior? Eu não sei Eu vou longe Eu vim pensando O que esse caba pensa Ah, meu amigo Quando eu pegar aquela pilantra Tem 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 Ou ele bateu o nível errado Aí bota um aqui Outro aqui Bicho Aí, minha amiga Amanhã fica torta Então se fosse alguém que não tivesse um braço aqui Não sei Pode ser também Mas é até bom É acessibilidade, né? Porque todo mundo tem o direito sexual Amarrado Coisado Fatiches, meu irmão Não tem um deficiente físico Que o sonho é ir na praia? Com certeza tem um que diz assim Porra de praia, meu irmão Meu negócio é fazer amor violento Me amarra Só quer ser sufocado E levar as mãos Eu tenho a imaginação fértil Viu, meu amigo? Eu imagino os pedreiros Que fizeram Os negócios da casa do Christian Grey Meu amigo Peste uma churra de pomba Que essa mulher vai levar hoje Meu amigo Rola pra dar ingresso Essa mulher vai levar sozinha, rapaz Vamos ao filme Rapaz, eu falo demais, né? Foi mal, desculpa O filme começa num castelo Aqueles lá do Hagrid, né? Do Harry Potter Lá na casa do caralho Pra lá Um lugar que só chega Quem é o dono mesmo Quem é visita nem vai Aí a gente tá em cima do castelo Lá e tá um cara Negociando um com o outro Lá, pois é, meu irmão Comprar não sei o que Você fica Comprar o que, meu irmão? O que? O que que ele tá vendendo aí? Tá falando baixinho Em cima de um castelo É perigoso A pessoa em cima de castelo Ela conhece castelo Não é como nós Que se for num castelo Ela vai ficar Eita, é alta, hein? Não é dor Cai daqui de cima Caboço Que diabo que a gente tem Toda vez que a gente vai Num lugar alto A gente fica olhando pra Eita, cai daqui de cima Caboço Claro, meu irmão Cai da cama Caboço Bateu Pouco Sabe o que que eles estão negociando? Criança Menina De 12 anos Diga aí Olha como é que começa o filme Leve? Olha o bichão ator principal Falta lá olhando ali Os negócios ali embaixo O Maximus Queria ter uma voz sexy Mano, ninguém me leva a sério Eu falo E aí, como é que vai ser? Pô, tá bom Tá tranquilo A pessoa Só daria pra cara dele Precisa chegar a hiato A gente burra E eu não, pô, é sério Eu tô falando sério Eu queria só Conversar um pouco Esse bicho é uma onda Eu só queria parecer Ser marginal E aí, beleza Ofereceram as crianças E aí, beleza Ofereceram as crianças Olha que Meu Deus Puta que pariu Devilhe Amarei, amarei, amarei Devilhe Mas pra nossa felicidade A família do Maximus Não curte crianças Aí a família do Cabo, não Ele faz tudo no mundo Mas criança, não As pessoas me perguntam Qual o limite do humor, né Se perguntasse pra ele Qual o limite do traficante Criança aí é putaria Aí tá lá o Maximus parado, né Sendo bonito O bicho é bonito Não, vou falar a verdade Bonito Ô Cabinha Rapaz, tem que Meu amigo Deixa de ser besta Ei, ei, ei Rapaz, rapaz Rapaz, é bonito Não é presença É bonito Vocês perdem o lado bom da vida Porque vai lá na foto Do amigo de vocês Presença É você Deixa de elogiar o seu amigo Podendo comentar lá Poxa, brother E pombona massa, hein Tamo junto, irmão Souquinho E amigo Bota souquinho na foto, né Como se tivesse assim Ei, Jeffrey Ah, Johnny E você como sempre É o murrinho aqui, ó Dove direitinho Só Mas de brother, velho Não é nada outras coisas Poxa, vocês Ó, até desviei assunto aqui De tanto que o Cabo é bonito Aí ele vai conversar com o pai dele Aí o pai dele fala Ó, meu filho Isso aqui um dia tudo será seu Uau Bala no pai dele Mataram o véi Na minha frente Sangue espalhaço Tira a travessa É Pega no Maximus Mas ele não morre Porque ele é Maximus Morra um véi que é Minimus Agora o Maximus Meu filho E mesmo ele coisa Lapada de um tiro Viu, travessou num Ficou no outro Pinou na minha sala Sujou tudo Tinha esquecido Tinha botado beterraba no prato Falei, ô, porra Caiu na minha comida Aí beleza Aí beleza Acabou de tomar um tiro Morreu o pai Aí beleza Ô, meu Deus Mas é porque é bom Fazer a vírgula assim Aí beleza Aí tava lá, né Aí beleza Aí pensa que não Beleza Aí beleza Vou até twittar aí Se você não me segue no meu Twitter Está aí na tela Pra você me seguir Acho engraçado Toda pessoa falar Até aí tudo bem A história que a pessoa contou Tem 15 minutos Na história dela Caiu gente de moto Caiu em golpe Perdeu o dinheiro Tu já tá achando tudo trágico Até aí tudo bem Eu digo Meu Deus do céu Tumou um tiro Igual o meu cabo do filme Mas ok Enfim Até aí tudo bem Aí beleza, né Corta pra 5 anos depois Já passaram esses 5 anos Parece que os negócios Tá em empresa do Maximus Começaram a dar merda Porque não tá legal Não tá bacana Em paralelo a essa cena Tem uma cena da mulher Do filme principal Porque deu merda lá Na empresa que ela tava trabalhando Então são duas cenas em paralelo Que fica cortando de uma pra outra É do Maximus E é da Laura Deu merda na empresa do Maximus Da empresa que a Laura trabalha Tá mal putaria Chamaram ela pra conversar lá Dizem Que porra foi essa aqui Que aconteceu aqui Aí o Maximus fala Meu irmão Não quero saber Eu quero tanto em tal dia Aí o outro cara zangado Não porque não sei o que Você investiu Você investiu Foi você que investiu Aí o Maximus Meu irmão Eu não quero saber Não foi você que falou Pra fazer o investimento Então a culpa é sua Lá na Laura Tá na mesa Tem um monte de homem na mesa Ah não sei o que E tá reclamando com ela Pra caralho Porque perdeu dinheiro Um cabo assim de terno Dos cabelo lambido Homem de cabelo lambido Que perde dinheiro Fica insuportável Aí o cabo Ah não sei o que Não tem capacidade E o outro Ah não sei o que Chupa minha pica É nós é homem Porra Nós manda Porra Enfim Um ambiente de trabalho Sensacional Tá pra perceber Que ela é baixinha assim Mas parece que ela entrou Com 1,85m E diminuiu Só de estresse E ódio E é conhecido isso Eu não falei nem Porque ela trabalha E você já sabe Como é que é a situação Aí volta pra cena Do máximo Cabopei Bota o contrato Bora meu irmão Assina Aí vai começando A falar com todo mundo Aí fala com a mulher E fala assim Tá vendo Porque essa família aqui Ela trabalha com esse banco Há muito tempo Muitos favores Que esse banco deve A minha família Agora você Aí começa a falar com a mulher Porque parece Que ele entrou A mulher E agora Deixa o meu tagiano O que que seus filhos diriam Começa a humilhar A mulher Na frente do ambiente de trabalho Tá vendo É assim que os otários Babacas vivem Humilhando as pessoas Por causa de love Tá na hora das pessoas Parar de humilhar as outras Por causa de sexo Por que não dormir abraçado E dizer que sabe Que ela queria transar Porque a vida tá um lixo Por que não Depois de arrebetar Lhe um lado da bomba Não dormir abraçado Tomar uma água Às vezes tomar um banho É como diz o ditado Quem toma banho Come duas vezes Às vezes deixar a senhora Do banco Sentindo mais bonita Mas não O cara olha perto da mulher E diz assim O que é que seus filhos Vão achar Porra Falar pra porra Porra Sexo e filho Na mesma frase Porra Não dá Ó meu irmão Mó pai Não gostei Coisa feia rapaz Caba bonito Mas como os outros E humilha Aí beleza Clima de romance Ela sai da empresa Ele sai do trabalho Aquela música sexy Já pra entrar no clima Né Uou E eu digo é agora papai Vamos 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 Musiquinha pra dar aquele clima De solidão Sabe Ai nossa Tô sólido Ela vai saindo da sala Do ambiente de trabalho A sala tá vazia Todo mundo já saiu Dá pra ver na cara dela Assim como se o pensamento Tivesse saindo Dizendo assim Eu só queria dar E dormir Aí ela entra no carro Abra o decote Começa a fazer um videozinho Ó Pra mandar pro namorado Aí ela faz um video Assim todo delicado Né Eu acho massa nude de mulher É todo delicado Tem um mistériozinho Homem não Homem vai pau Feita aí minha filha Queria ver Madeira Ah de baixo pra cima É papada Tô nem aí E aí minha filha O Máximos Uma hora dessa Já tá dentro do carro Indo pra sua casa De rei Ele recebe um video Da gatinha Um nude Ó A gatinha fazendo assim Mas é outra mulher Mostrando pra ele Aí ele bloqueia a cela Assim como quem diz Assim Ah meu Deus Essas meninas Só querem sexo Aff Aí ela chega em casa Vai no marido Tenta chegar nele Aí o marido Não minha filha Deixa eu terminar Do que escutar aqui Rapaz Senão vamos viajar amanhã Cadê a armada Tá nem arrumada O Máximos já está no avião Eles estão olhando Um para a cara do outro A aeromoça passa Pra arrumar um negócio Ali dentro Eu digo Vixe Tome 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 O cara levanta Minha amiga Igual o Sniper Passa Fecha as cortinas Olha Ela Ele olha A mulher O oi dele pra ela Parece que tá dizendo assim Minha filha conhece lareira O que você vai levar É lenha Minha filha Lenha Corta pra Laura Já pegou um vibrador Aqui ó Dentro do quarto Ai pai Para Volta pro avião No máximo Na aeromoça E se olhar Não deu Dez segundos Acaba tá com a pomba Na goela dela Do meu amigo Eu passei o filme Todinho com medo De olhar nos olhos dele Ave Maria Mulher passada E a Laura lá no quarto Só O marido dela nasce lá Pai tão cortando É grama ali dentro do quarto Que é isso Do avião Lenha meu amigo Tirar da boca Nem pra tomar um copo d'água A Laura lá enlouquecendo Na masturbação feminina Porque ela sabe Onde é o clítoris Dã Tô brincando É só brincadeira Tome masturbação aqui da Laura Volta pra cena do máximo E tome Pomba na goela Desta mulher E eu tentando ver A rola dele Não conseguia Porque filme que não é pornô E tem cena de sexo Eu fico tentando ver O pau do cabo Não adianta Eu não sei o que é isso Eu não sei o que é isso Tá vendo Já vou começar a especulação Só porque eu falei isso Meu amigo É de Brother Joe E cara Qual é o problema Se eu pauso pra ver É de mim mesmo Quando estamos assistindo O filme de galera Eu sou a pessoa que pausa E fala Olha o pau dele Mas eu não conseguia ver E cortava pra cena dela Cortava pra cena do cabo Cortava Eu comecei a perceber Que tava dependendo Da gozada da Laura Pra essa cena aqui acabar Matava pra dizer Minha filha Termina logo aí Que o rapaz Matava a filha Ali aqui dentro do avião Aí ela terminou Graças a Deus O rapaz Liberou a moça Pra tomar um Um guetorete Uma sopa Porque senão Dá até uma anemia Aí a Laura E o marido dela Viaja né Pro negócio lá O Máximus desce do avião Né Feliz Lógico Aí o marido dela Tá sendo otário Ali no aniversário dela Fica fazendo vergonha Mal vestido Véio De short Regata Chinelo Parece eu Coisa feia rapaz Cara chato Eu sou legal Eu sou desarrumado Mas eu sou legal Eu chego no lugar Trinta segundos Depois que eu falo As minhas vestes São detalhes Um cara desse Quarenta anos nos couros Fica reto menino Ele puxa Parabéns pra ela O Martino O nome dele é Martino Morro Faz vergonha Que sol caralho Ela sai pra tomar um vento Quando olha pra trás Quem é que está lá Máximus Ela vira pra um lado Vira pro outro Sumiu Corta pra de dia As gata Tava tomando sol Falando de seus maridos Ah esse aqui Pau no cu Outra Foi pau no cu Otário Ele chega Tinha feito um passeio Não tinha convidado ela No dia do aniversário dela Ela ficou puta Meu jovem Ela empurrou ele na água Ele ficou Adulto Se afogando em piscina De criança Meu Deus do céu Música drástica Drama Ela sai correndo Nas ruas indefesas Machistas Ruas cheias de malfeitores Eu tô falando brincando Não é verdade né Andou na rua Eu fiquei aflito Com ela andando Nas ruas escuras Aparece um cara Na frente dela Fala Tá perdida bebê Quando ela Wake up Acorda Ela está numa cama Uma cama bonita Numa casa bonita Com banheiro bonito De BBB Que as pessoas tomam banho Peladas Na frente Umas das outras Normais Ela levanta Vai na porta Tenta abrir Trincada Ela olha aquele quarto bonito De rico de mansão E pensa Meu Deus Será que eu fui Sequestrada pelo Gustavo Lima Foi o embaixador E o que acontece depois daí Isso você só vai saber Na parte 2 desse vídeo Pra não ficar muito grande Então clique em gostei aí E comenta aqui embaixo Então não se esquece De se inscrever no canal Se você não é inscrito Então se você gostou até aqui Clique em gostei Quero que você comente aqui embaixo O que você achou desse vídeo Eu tô participando De umas votações na internet Que pra você me ajudar A votar Eu fiz um jeito muito mais fácil Fixei um tweet Lá no meu Twitter É só chegar lá E dar RT Cada RT É um voto Se você usar as hashtags Nos seus tweets É mais votos Link aqui na descrição do vídeo Tá bom Tamo junto É nóis Valeu E